Esse aqui é o tar de feijão de corda, para quem não conhece o feijão de corda, ele é conhecido também como jalinho, ele é rico em fibra e tem uma proteína capaz de reverter a disposição da gordura do fígado e também baixa o colesterol. Fazolomina é uma glicoproteína que inibe a absorção do carboidrato encontrado em massa, batata, arroz, pão, biscoito, etc. Por esse motivo, ela pode ajudar a emagrecer. Mas isso só é possível pela ingestão da farinha do grão, né? É, você pega o grão seco, eu já vou explicar como é que faz. É o grão do feijão, feijão branco, feijão jalinho seco. É, é uma beleza, né? Bom, vamos explicar como é que é. Eu vou gravando aqui, ó. Ó, eu coloquei a plaquinha mesmo, o canal do YouTube aqui, ó. Bom, o feijão, feijão de corda. Ó, pra você fazer, eu pus aqui no banquinho aqui, ó. Esse aqui é o feijão de corda seco, ó. Esse aqui, você pega ele, pega umas 200 gramas, né? Lava bem, põe no suor pra secar, bem sequinho. Bate no liquidificador. Bate de pouquinho em pouquinho, né? Desculpa, da tosse. Bate de pouquinho em pouquinho. Aí, se tiver um processador, passa no processador, fica mais fininho. Aí, se passa numa peneira, peneira ele. Aí, depois do peneirado, você pega e guarda aquele pozinho. Você, meia hora antes do almoço, do jantar, você toma uma colherzinha rasa de sopa. Uma colherzinha rasa de sopa, sim. Um copo d'água, você toma meia hora antes da janta ou do almoço. Todo dia. Baixa glicemia. Tira a gordura do fígado. Baixa o colesterol, triglicérides. Bom, agora vamos ver a outra gostosura do feijão de corda aqui, ó. Esse aqui, ó, tá verdinho, né? Então, se colhe verdinho, assim, né? Você põe uma farofa. Você põe, pica um bacon bem fininho, bem quadradinho, bem pequenininho, fininho. E você pega, dá uma fritadinha. A primeira, você dá uma cozinhadinha, não ser feijãozinho ou não verde, né? Feijão verde. Dá uma cozinhadinha no feijão verde. E depois, você põe um bacon, uma cebolinha, um tempero. Dá uma fritadinha. E tempera com aquela farinha biju, farinha de mandioca biju. Nossa Senhora, que delícia! Esse é o verde aqui, ó. Você colhe ele verdinho, assim, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma delícia. Uma farofa. Esse biju desse feijão aqui. Bom, tá bom. Vamos fechar o vídeo aqui, ó. Aqui, ó. O sequinho. E aqui, o verdinho. Feijão de corda. Vamos pegar aqui, o geral aqui, ó. Vamos fechar. E aí, ó.